O Cumprimento de um dia particularmente feliz nestes últimos anos, que é a dragagem da Lagoa de Óbidos. Um processo longo, difícil, mas que felizmente conseguimos desembrulhar este novelo que tínhamos à nossa frente e conseguimos, no fundo, devolver a esperança a uma realidade que temos à nossa frente. Aquele ecossistema representa a sua manutenção, o prolongamento da sua vida, num aumento do potencial de criação de riqueza. Mas permite, ao mesmo tempo, que os pescadores e mariscadores possam alvorar o aumento do seu rendimento e permite, ao mesmo tempo, que todos os nossos empresários da região norte à região sul do oeste se permitam sonhar com um desenvolvimento turístico, com inovação. E, portanto, isto não é apenas uma dragagem. De facto, estamos num momento de extrema importância para os dois concelhos, porque estamos a tratar de algo que é dos bens mais preciosos que nós temos nas cautas. E, portanto, existe um problema que tem vindo a existir-se, decorre, naturalmente, da natureza, que é o seu assombrimento. E o homem, tendo em conta um conjunto de infraestruturas e o conjunto das valências económicas que resultam deste espaço importante, precisa de prolongar a sobrevivência da lagoa, precisa de combater a natureza, de forma que ela possa sobreviver durante muitos e bons anos e possa continuar a proporcionar a atividade económica que hoje proporciona. Agora que assinamos este contrato de financiamento, rapidamente se possa passar à ação para resolver um dos problemas ambientais que, na região, eram considerados estruturais. E, recordo-me bem, com a diretora Presidente da Câmara, várias vezes temos conversado também sobre isto. É um tema que tem mais de 10 anos, seguramente, recordo-me, era Secretário de Estado do Ambiente há 10 anos e era seguramente um tema já nessa altura relevante, e como diz o Sr. Presidente da Câmara das Calas, mas também óbvio, a resolução deste problema põe, de facto, fim, assim esperamos, a uma das marcas que na área do ambiente mais estava associada a um conjunto de problemas estruturais, não desta região, mas do país, eu penso que agora que conseguimos, com financiamento muito significativo, de 6,5 milhões de euros, chegar a uma solução, que esta solução tem que ter uma sequência lógica. E, no fundo, começando por aqui, gostava de enunciar o compromisso firme que o Governo tem, não só em relação a esta primeira fase, mas também em relação à segunda fase. Portanto, quando alguns podem reclamar, com a circunstância de estarmos a despender este recurso, que é relevante, são 6,5 milhões de euros, nesta iniciativa, é importante dizer que o fazemos, porque isso é devido às populações que aqui vivem e que há muitos anos disso reclamam, do ponto de vista ambiental, mas também porque isto é um retorno, do ponto de vista económico e do ponto de vista social.